Não é de hoje que vídeos misteriosos aparecem no YouTube e em várias outras redes sociais, né? Mas alguns desses vídeos até hoje não possuem uma explicação clara sobre o que aconteceu e ao mesmo tempo não são dados como montagens. Será que você já viu algum deles? Eu sou a Thalita Flores e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Número 4. Invasão no sinal de TV. Você já viu algum filme no qual um grupo terrorista, um representante de uma raça alienígena ou alguém que possui habilidades de programação e que consegue invadir o sinal de uma TV e colocar o que ele está filmando no lugar? Olha, acredite ou não, isso aconteceu de verdade nos Estados Unidos no dia 22 de novembro de 1987. Ao todo, duas emissoras de TV tiveram seus sinais hackeados por pelo menos duas pessoas que estavam usando máscaras. Nos dois vídeos, elas fazem referência à programação que foi invadida e fazem piada por isso. Depois, eles começam a fazer brincadeira entre eles. A primeira invasão aconteceu às 9 horas da noite em uma rede de TV independente, chamado WGN TV. No momento da invasão, a TV estava passando os melhores momentos de uma partida de futebol americano. O vídeo que você está vendo é da segunda invasão. Ela ocorreu por volta das 11 da noite na rede WT TV. Essa rede é uma espécie de subsidiária da PBS, um grande grupo americano. As duas invasões duraram cerca de um minuto e meio cada. Essas pessoas nunca foram pegas e os motivos por trás da invasão continuam um mistério. Muitos acreditam ter se tratado de uma brincadeira. Número 3. Asilo abandonado. Em 2018, dois amigos estavam explorando um asilo abandonado no qual já havia lendas a respeito de fantasmas e outras entidades. No começo do vídeo, que é dividido em duas partes, informa-se que as duas pessoas nunca mais foram vistas. Até então, tudo vai ocorrendo normalmente ao longo da filmagem. Os amigos vão visitando o lugar e nada de muito assustador acontece. Só que no momento em que a pessoa com a câmera está subindo as escadas, na hora o vídeo corta para uma floresta e depois tudo fica escuro. Olha, o detalhe é que se você olhar o horário da câmera, os segundos passam normalmente. É como se a pessoa tivesse sido teletransportada para um outro lugar. Alguns dizem que esse vídeo faria parte de atos promocionais de marcas ou algum filme. Outros dizem que não passa de uma montagem. Entretanto, até hoje, ninguém assumiu a autoria de fato do vídeo e nem comprovou que ele é falso. Olha, a propósito, o nome do vídeo é Pinhurst Found Food Aid, caso você queira ir lá ver por conta própria. Número 2. Username 666. Existe uma lenda no YouTube a respeito de um canal chamado Username 666. Segundo a história, esse canal teria sido banido da plataforma por postar vídeos que iam totalmente contra as diretrizes do YouTube. A lenda ainda afirma que o canal teria relações com entidades malignas. Atualmente, a única possível evidência de que a história era verdadeira é um vídeo publicado pelo canal Nana 825763. Nele se vê uma pessoa que teria entrado no canal, na época em que isso ainda era possível. E como você pode notar, muitas coisas estranhas aconteceram enquanto a pessoa tenta ver algum vídeo. Inclusive, se você se interessou muito sobre isso, existe um vídeo aqui na FATOS que fala mais sobre essa história. É só você clicar aqui no card. Número 1. Skinny Bob. Este vídeo mostra o que seria uma antiga filmagem feita por militares americanos sobre um alienígena. Este ser seria o mesmo que teria feito parte do misterioso caso de Roosevelt, na década de 1940. No vídeo é possível ver o alienígena vestido com uma roupa preta, passando por um teste de conversação. Mas, Thalita, este vídeo me parece uma grande montagem. Como isso pode ser misterioso? E o pior de tudo é que, apesar de alguns especialistas terem visto o vídeo, ainda não foi comprovado que ele é de fato falso. Isso não quer dizer que o vídeo não possa ser uma farsa. Porém, como até hoje nada foi comprovado ou desmentido, ele ainda continua sendo um mistério. E pra você, qual desses vídeos poderão ser solucionados algum dia, hein? Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo, tá? Tchau!